Música Começando mais uma série aqui no canal e dessa vez eu compartilho com vocês receitas de comida regional brasileira. Música Pra começar eu escolhi a região norte que eu adoro a gastronomia, aí principalmente pelos insumos que a gente encontra na Amazônia. Então eu vou preparar com vocês um filhote com farofa de pirarucu seco e pirão de peixe com tucupi. Antes da gente começar a receita, aproveita e já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa um beijinho pra mim nos comentários, ativa a notificação e agora sim, bora pra receita. Já começo contando pra vocês que eu sou uma pessoa muito sortuda, abriu aqui pertinho da minha casa um empório, uma loja assim. Tem meio restaurante também que vende vários produtos vindo da região norte, gente. Tem desde peixes, tem camarões típicos da região e tem as farinhas especiais, né? Farinha d'água, farinha de warini, tem a baunilha da Amazônia, tem de tudo. E eu encontrei lá esse pirarucu seco que eu nunca tinha usado, eu não conhecia, mas ele precisa ser de salgado como um processo do bacalhau. Então a gente vai começar com ele e eu vou usar esse pirarucu seco pra preparar a nossa farofa. A de salga você pode fazer como no bacalhau, de um dia pro outro, trocando a água, ou você pode levar pra ferver e aí trocar essa água aí da fervura umas duas, três vezes vai ser o suficiente. Aí depende também da quantidade de sal que você quer manter no peixe, né? Mas vamos fazer isso agora. Coloquei a água pra ferver e como eu não vou usar todo esse pedaço do pirarucu, porque vou fazer uma farofa, então não preciso de muita coisa, eu vou pegar só um pedaço aqui dele e mais esse outro pedaço aqui, então a fervura também vai ser bem rapidinha. Enquanto o pirarucu tá fervendo pra dessalgar, eu vou começar a preparar o pirão de peixe autocupi. Na verdade, eu já tenho aqui um caldo de peixe que eu sempre deixo congelado aqui em casa, eu sempre tenho, então já tenho aqui o caldo de peixe. Eu vou refogar cebola, alho, tem um extrato concentrado de tomate, tipo uma pasta de tomate mesmo que eu vou colocar, pimenta de cheiro ou cambucir e a mandioca. O tucupi vai entrar só no final. Aqui no nosso refogado já temos a cebola, o alho, a pimenta cambucir e o extrato de tomate. Agora eu vou já tirar o pirarucu da primeira fervura e aí a gente volta no nosso pirão adicionando o caldo de peixe. Agora chegou a hora de adicionar a farinha de mandioca crua no pirão, então a gente tem que mexer bem. Meu pirão tá quase pronto, eu deixei ele ficar um pouco mais grosso, porque na verdade agora a gente vai entrar com o tucupi. O tucupi eu vou usar ele sem reduzir, sem nada, porque não tem necessidade, porque ele vai misturar aqui agora e já vai dar todo o sabor que eu quero. Então agora eu vou voltar a adicionar o tucupi e pra finalizar, um pouquinho de sal e na hora de servir, coentro. Tenho aqui o pirarucu já dessalgado. Eu fiz aquele processo de ferver a água três vezes. E aí com um garfinho assim, ó, a gente já consegue ir soltando ele. Eu não quero botar a mão, porque tá muito quente ainda, mas dá pra fazer isso até mais fácil. Pirarucu já está dessalgado e desfiado. E a gente vai começar o processo da farofa de pirarucu. Eu vou usar essa farinha aqui, que é uma farinha mais crocante, mais flocadinha assim, que é a farinha d'água. Que ela também é usada muito pra fazer cuscuz, né? Aquele cuscuz mais molhadinho, pode hidratar com água de coco, com leite de coco. Enfim, uma delícia, gente. Mas hoje estamos focados na farofa. E aí eu vou torrar um pouquinho essa farinha antes com manteiga. E também vou torrar um pouco da castanha do Pará. Que ela aqui, ó, já tá em pedaços, em lascas, né? Você poderia comprar ela inteira e quebrar e picar e processar. Só não deixaria ela muito fininha, que a ideia é ter pedaços. Então eu tô usando ela aqui, ó, em lascas hoje. E eu vou dar uma pré-torrada também. Farinha também já torrada. Eu gosto de deixar ela mudar de cor, ficar assim bem dourada. E agora na mesma frigideira eu vou fazer o refogado. Mas primeiro eu vou começar com o peixe, que eu quero que ele fique quase fritinho. Depois eu vou entrar com a cebola, o alho, a pimenta. E aí a gente volta todos os ingredientes pra finalizar a farofa. Quando o pirarucu tiver nesse ponto já, um aspecto mais fritinho, mudou um pouquinho de cor, a gente pode adicionar os outros ingredientes pra refogar junto. Farofa pronta, pirão pronto. Na verdade, falta o coentro nos dois preparos, mas só na hora de servir. A gente vai partir pro nosso peixe filhote. Eu tenho ele aqui já em filé. Eu comprei ele já, assim, cortado em filé. Mas eu não vou fazer ele inteiro. Eu vou fazer ele em pedaço. Então eu vou cortar bem aqui o centrinho pra gente preparar. Temperar e preparar aí na frigideira. Eu vou temperar esse peixe com limão. Azeite. Sal. Pimenta do rei. Agora a frigideira bem quente, um fio de azeite e a gente pode selar o nosso peixe filhote. Acabei de virar o peixe. E eu vou esperar mais alguns minutos pra ele ficar o ponto perfeito. E eu vou adicionar um pouco de manteiga e vou ralar comaru. Gente, isso vai dar um aroma e um sabor pro nosso peixe. Pra quem não sabe o que é comaru, é a famosa baunilha da Amazônia. Peixe tá pronto, pirão pronto, farofa pronta. Só finalizar tudo com muito coentro, empratar e servir. E tá aqui o resultado do meu prato. Em homenagem à região norte do nosso país, que é maravilhosa e rica. Gente, esse peixe fica maravilhoso. Eu acho o filhote muito suculento. Ele é bem carnudo, sabe? Combina muito com esse pirão, que com tucupi ficou suave. Não ficou muito forte, né? Claro que a gente vai dosando ali pro paladar de cada um. E aí, essa farofinha de pirarucu seco, essa farinha já é muito crocante. Então, com a manteiga, ela fica suculenta. E aí, vem o pirarucu salgadinho, que dá um sabor. A castanha tem crocância. Então, esse prato, gente, pra mim, é perfeito. Eu amo. Acho uma combinação maravilhosa. E agora, eu vou provar, porque eu estou aguando, salivando, com muita vontade de comer. Detalhe, temos que falar do kumaru. Gente, o kumaru, vocês têm que encontrar pra usar nesse prato e em várias outras receitas. Porque ele perfuma de uma maneira tão especial. E aí, ainda, com a manteiga pra finalizar, nossa, fica incrível. Gente, o kumaru, ele é muito especial. Só que agora, no final, no tratamento, na apresentação que eu botei mais um pouquinho, nossa, vem um perfume, um sabor, assim, na boca. E o filhote é um peixe de carne branca, assim, que você acha que é uma carne rígida. Cara, ele tem uma gordura. Muito suculento. O pirão tá maravilhoso. O tucupi tá suave. Quem nunca comeu o tucupi? Pode comer esse pirão na boa, que vai gostar, com certeza. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse prato, dessa minha sugestão, dessa homenagem, né, à região norte do nosso país. Primeiro vídeo da nossa série de comida regional. Aproveita pra mandar aqui embaixo pra mim um prato típico aí da sua região. Quem sabe eu não reproduzo ele nos próximos vídeos. E eu espero que vocês façam na casa de vocês. Me marquem lá no Instagram, arroba Deverneck. E a gente se vê no próximo. Beijo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri